Oi, segundo ano! Hoje é aula de história, vamos fazer as páginas 122 e 123, somente exercícios, tá bom? Vamos lá, crianças? Vamos lá! Pinte as atitudes que podemos tomar no dia a dia para diminuir o impacto ambiental em nossa comunidade. Então, aqui vocês vão pintar, pinta com uma cor clarinha, tá, gente? As atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia para que diminua aí as poluições, né, na nossa natureza, na nossa comunidade, no nosso bairro e no nosso município. Então, aqui tem usar transporte público, escovar os dentes com a torneira aberta, reutilizar objetos, fazer coleta seletiva, andar sempre de carro, jogar lixo nos rios e lagoas, desligar os aparelhos eletrônicos quando não estiver usando. Então, vamos ver aí o que é bom, né, para o nosso meio ambiente e pintar, tá? O número dois, vocês vão observar as duas imagens e vai fazer o que está pedindo. Nos quadrinhos acima, tá vendo esses quadrinhos aqui ao lado, escreva N para indicar a paisagem natural e M para indicar a paisagem modificada. Então, qual é a paisagem natural aí onde o homem ainda não construiu nada e qual é a paisagem que já foi modificada, onde já tem construções, né, onde o homem já fez aí as modificações. Coloca aqui a letrinha de N ou M nos quadrinhos. E embaixo vocês vão preencher com os elementos que tem nessas imagens, tá? Então, o que tem na paisagem natural e o que tem na paisagem que está modificada. No número três, o que motiva o ser humano a transformar o ambiente no qual está inserido? Por que que será que o ser humano vai lá e transforma, né, o ambiente? Pra quê? Nós já falamos bastante sobre isso, né? Por que que eles transformam aí? Será que é pra melhorar as condições de vida, pra comunidade, ou porque ele quer ir lá e transformar mesmo e modificar? Coloca aqui com as palavrinhas de vocês, tá? O número quatro, nós vamos observar as duas imagens e elas têm legendas, né? Então, ao lado a gente vê aqui, ó, essa escrita aqui ao lado de cada imagem chama-se legenda. Quer dizer o que é a imagem ao lado. Então, essa primeira imagem, processo industrial de produção de farinha de mandioca, lá em São Paulo. E, em seguida, uma indígena, né? Barazano trabalha no preparo de beiju. É como se fosse... É uma comida, né? Então, tá preparando aí algo para comer. Então, aí, depois disso, vocês vão assinalar a fotografia que retrata o modo de produção artesanal. Qual dessas duas é a produção artesanal? Qual dessas duas vocês acham que é artesanal? Coloca um X na que vocês acham que é artesanal, que é feita manualmente. E a letra B, qual dos métodos de produção você imagina que consome mais recursos naturais? Qual desses dois aí consome mais recursos naturais? A imagem 1 ou a imagem 2? Explica por quê. E, por último, em sua opinião. Então, já sabe que é uma resposta pessoal. Qual é a principal vantagem de cada um desses métodos de produção? Explique. Qual é a vantagem desse método aqui? Dessa indústria? Ou, qual é a vantagem aqui desse preparo aqui manual? Escreve aqui qual é a vantagem de cada um deles, ok? Por hoje é só. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá? Se tiver dúvida. Mas está bem facinho aí, hein, gente? É tudo que a gente viu agora nessa unidade aí. Tudo que a gente aprendeu. Então, está bem fácil para vocês realizarem. Um beijo e até mais, segundo ano. Tchau, tchau!